Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera! Estamos eu, meu personagem aqui hoje, galera, vamos dar continuidade na nossa série Iniciantes, onde eu estou construindo um rancho, neste lugar tranquilo, bom para pescar, bom para fazer de tudo, não tem bicho que te ataca, é tudo tranquilo, mas vamos lá galera, é o seguinte, primeiramente vocês vão fazer esta base aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vocês vão fazer essa base aqui, dessa forma que eu fiz aqui pra vocês, colocar algumas fundações de madeira ali, fundações de cerca, tipo de madeira, que são essa aqui do canto, que vocês estão vendo aqui, vocês vão colocar algumas aqui no canto também, por quê? Eu coloquei uma aqui e outra neste outro canto, por causa do pilar galera, o pilar você fica isso aqui no cantinho, para dar acabamento na nossa casa, beleza? E outros, vamos colocar, opa, dá para fazer mais dois, beleza, é o que eu precisava, vamos lá, fez mais dois, beleza, um para colocar aqui, e o outro para colocar aqui, beleza, por quê? Aqui vai ficar a parte onde a gente vai subir aqui, para ir para casa e tal, coisa linda, então, vamos lá, e aqui eu vou colocar, opa, aqui eu vou colocar a cerca galera, isso mesmo, a cerca para estar dando acabamento na nossa casa, o acabamento, aquela coisa bonita e tal, mas metade, você vai fazer um negócio assim, e é onde as pessoas vão sair do outro lado, cara, aqui é o seguinte, aqui só sai pela frente, velho, aqui só vai sair pela frente, não tem essa de sair pelo outro lado não, já vai sair nadando aqui, ó, já vai cair lá embaixo nas piranhas, tá ligado? Mas é assim, a gente vai fazer dessa forma aqui galera, para ficar um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais tal, tá? Vamos colocar aqui, ó, eu vou estar colocando a madeira, vou colocar a madeira para fora galera, vamos lá, deixa eu ver assim, não galera, do outro lado, a madeira tem que ser para fora, opa, aí coloquei errado cara, aí coloquei errado, vamos lá, pera aí, pera aí, a madeira tem que ficar dessa forma aqui galera, mas tenho que colocar aqui, deixa eu ver, é aqui? E agora galera, deixa eu ver, desse lado, cara, estou errando, estou errando, mas a gente vai acertar, pera aí, calma, mas a última tentativa, a última tentativa, vamos lá metade, tu acerta, coisa linda, ae, acertei galera, acertei, colocamos certinho aqui, agora eu vou precisar da parte do, como é que eu posso dizer aqui para vocês? A parte das janelas galera, vamos ver a parte das janelas aqui, vamos ver se eu vou precisar estar dropando, se eu vou estar precisando fazer, é, eu vou precisar estar fazendo aqui, utilizando as artimanhas dos códigos galera, deixa eu achar o código aqui da madeira, porque é o seguinte, eu achei o de pedra, achei de tudo, menos o da madeira, o da madeira é mais complicado de estar achando velho, deixa eu ver aqui, e galera, eu gostaria muito que vocês prestigiassem essa série aí, dando aquele like, aquele favorito para a gente, dando aquele apoio, porque tá ligado né mano, merece, merece, a gente vai estar fazendo aqui para vocês, um tutorial de fazer naqueles ranchinhos, que você sempre sonhou, e tá, tá vindo para lá né, morar num ranchinho de boa, sossegado, tranquilamente, vamos lá galera, eu tô achando, achei aqui galera, achei o código que a gente vai estar utilizando para a janela, vamos lá, sai daí tia, vamos lá, eu tô, eu tô usando vários códigos aqui cara, vai, vai, aparece aí cara, 95, beleza, pronto, já temos algumas coisas aqui, agora é só pegar aqui, e vamos colocar aqui galera, deixa eu colocar aqui, beleza, coloquei, agora, não, essa aqui, pronto, vamos lá, beleza galera, galera, já tá aqui ó, colocando de um lado, deixa eu colocar aqui do outro lado, coloquei aqui, beleza galera, agora já coloquei aqui, agora, do lado de fora também, aí ó, já estamos fechando basicamente aqui o que a gente precisa, deixa eu ver aqui, pronto, não, agora ficou do lado errado galera, tem que ficar com a madeira para fora para dar acabamento, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, não cara, tá difícil hein metralha, tá difícil hein cara, vamos lá, acho que agora vai, não vai, a madeira tá errada cara, eu preciso que fique da forma que eu quero ali, pronto, é isso, isso, aí galera, pronto, agora já está do jeito que eu preciso aqui, pelo menos a parte aqui de fora, a parte da madeira aqui, eu vou estar fazendo o seguinte, aqui, eu vou estar fechando aqui, vou estar fechando aqui, vou estar fechando aqui também, vem cá, show de bola, fechar geral aqui ó, deixa eu ver aqui, beleza galera, fechando, olha só, saiu fora galera, eu acho que ele pegou aqui a parte errada aqui ó, pegou a parte da fundação, ele não pegou a parte de dentro, vou ter que dar uma demolida aqui, não tem jeito, temos que demolir, isso, ele tem que pegar aqui dentro ó, ó, tá vendo, ele tem que pegar essa parte de dentro, olha lá, beleza, beleza, agora sim pegou a parte que eu queria ó, porque senão fica dando aquele espaço ali ó, muito grande, e eu não quero que dê aquele espaço, tem que ficar tipo assim ó, pouco espaço, beleza galera, agora a gente já fez aqui, eu vou estar colocando mais duas janelas aqui, tá, as janelas tem que ficar, deixa eu ver aqui a madeira, ao contrário galera, deixa eu demolir aqui, para pegar a madeira ao contrário, beleza, pronto, a madeira já está chique, agora vamos colocar outra, beleza, já encaixou aqui de boa galera, agora é só dar continuidade aqui ó, deixa eu ver aqui, eu vou colocar a parede né, deixa eu ver se é isso daqui, o problema é saber o lado que é galera, deixa eu ver, não, olha lá, está errado o lado, esse que é o problema, vocês tem que saber o lado certinho, para não estar dando dor de cabeça, pronto, olha lá, de novo cara, é complicado, vamos lá, vamos lá, isso, agora é só dar continuidade aqui, vamos fechar a parte inteira aqui, se eu quiser estar fazendo uma porta aqui atrás, eu também consigo galera, deixa eu ver aqui, vou fazer algumas, deixa eu ver se tem mais plataformas aqui, que eu acho que deve ter no meu inventário, não, não tem, mas vamos lá, não, tem plataforma ali para caramba, ali no meu inventário rápido ali, eu estou marcando aqui ó, olha quanta plataforma tem, opa, aqui cara, eu preciso de você, isso, beleza, show de bola, vamos lá galera, vamos, eita rapaz, eu adoro quando acontece isso daqui, deixa eu colocar mais uma aqui, mais outra aqui, vamos subindo galera, vamos subindo, vamos subindo, galera, é o seguinte, para não ficar minha voz aí o tempo todo, eu vou estar gravando o vídeo agora, vou parar de falar, vou deixar o vídeo falar por si próprio, vou deixar um pouco rápido aí o vídeo, ou vocês querem que deixem, como que vocês querem que deixe um vídeo, dá um toque aí, mas assim, não tem como, eu vou deixar o vídeo um pouco mais, deixa eu ver se ficou bacana, vai lá para fora, ali está errado, tem que ficar para fora, então galera, eu vou estar parando de falar, e vou apenas estar finalizando a casa, se for o caso, dou uma acelerada no vídeo, entendeu, e a gente vai vendo como é que fica, beleza, então, tamo junto aí, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 galera depois de ter apanhado bastante um pouco ainda para pegar os recursos eu fiz a casa aí galera só que eu fiz uma foundation a mais porque aquela parte do telhado aqui essa parte que está reta era para ter caído direto para cá mas vocês viram ficou bacana lá a lareirinha de boa sossegado tá mano é uma casinha suave para você curtir tá ligado dá uma olhada aí logicamente que é uma casa para ser feito no pv e galera no pvp não adianta querer fazer isso aí não que ninguém vai detonar sua casa lá ainda tem um safado aqui ainda lá 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 vem pulei 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 aí caiu caiu galera então espero que vocês tenham gostado do vídeo vou estar mostrando lá dentro da casa da casa para vocês estarem olhando uma casa bem bacana bem feitinha demorei um pouco mas tá aí galera depois que falta por recursos né falta por os restos recursos e tal para tá terminando a casa colocar mais o pilar um pouco mais para cima aqui para ficar bacana colocar os móveis colocar as coisas então quer dizer automaticamente uma ótima casa para tá fazendo demora um pouco para fazer sim galera demora um pouco no caso eu tô usando o modo fly aqui para tá voando se for o caso de não consigo usar o modo fly você vai ter que usar um pinteiro vai vai ser bem trabalhoso mas vale a pena galera espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpa aí não ter comentado ter deixado um pouco rápido mas acho que deu para entender bem a pegada da casa valeu metra gamer com mais um vídeo para vocês